Uuuuuh Se não me deixo pensar, tampouco podem falar, não gostas do meu estar, tampouco podem falar Eu não me vejo pensar, tampouco posso falar Não bastas, não me lastrai Eu não me vejo pensar, tampouco posso falar Não bastas, não me lastrai Eu não me vejo pensar, tampouco posso falar 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 Eu não me vejo pensar, tipoène Oh, vou acabar com você Eu não me vejo pensar, tampouco posso falar Eu não me vejo pensar, tampouco posso falar Então, o que pago é aqui? 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 Então, o que pago é aqui?